Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Antônio Neto, criador do canal Antônio Neto Investe e venho trazer para vocês um formato de vídeo diferente, um formato pela primeira vez que estou trazendo aqui no vídeo do nosso canal que é o formato de vídeo onde eu vou responder perguntas que vocês deixaram nos últimos vídeos. São perguntas que muitos de vocês podem ter a mesma dúvida, então eu vou responder essas perguntas aqui nesse vídeo. Se vocês querem que eu crie esse quadro e continue com esse mesmo formato de vídeo, trazendo algumas perguntas e respondendo aqui em vídeo para vocês deixe aqui seu comentário, comenta aqui embaixo. E se você tem alguma dúvida relacionada a algum investimento, alguma dúvida que está tirando o seu sono, que você está tendo dor de cabeça relacionada a algum investimento que você quer que eu trago aqui para você responder em vídeo, já deixe aqui embaixo que assim eu já tenho perguntas aí para responder para vocês nos próximos vídeos. E antes de começar, se você ainda não é inscrito, te convido a clicar aqui no botãozinho, se inscreva no nosso canal, curte esse vídeo e não deixe de ativar o sininho de notificações. Estamos quase batendo a marca dos mil inscritos, vamos chegar lá em breve, conto com o apoio de vocês e vamos todo mundo junto ao progresso. Então vamos lá, vamos para a primeira pergunta. A primeira pergunta foi do Nescau. Ótimo vídeo. Então uma dúvida. No fundo imobiliário você tem um rendimento mensal de acordo com o valor da sua cota. Exemplo. Comprei uma cota de R$10,00. Todo mês ela vai cair na minha conta? Ou eu compro e espero valorizar vendo aí sim que eu vou ter lucro? Ótimo pergunta, Nescau. Então basicamente, quando você compra um fundo imobiliário, o fundo imobiliário tem característica de te pagar um rendimento mensal. Quando você já busca investir em um fundo imobiliário, você já sabe que todo mês vai pingar um dinheirinho na sua conta, referente à quantidade de cotas que você tem. Então quando você compra uma cota de um fundo imobiliário que é negociado a R$10,00, e esse fundo imobiliário paga 1% de dividendos ao mês, significa que todo mês você vai receber o equivalente a R$0,10. Se você tem uma cota, você ganha R$0,10. Se você tem R$10, você já ganha R$1,00. E assim sucessivamente. Esse é o principal modo de ganhar dinheiro com o fundo imobiliário. Você ganha com o dividendo. Outra forma também é você ganhar com a valorização de suas cotas, porque as cotas também, elas podem se valorizar. Os fundo imobiliários fazem parte da classe de ativo de renda variável. Logo, se você compra uma cota de fundo imobiliário que custa R$10,00, e daqui a um ano ela se valorizou 10%, agora essa cota vale R$11,00. Ou seja, você teve um ganho da sua cota com a valorização, e agora você tem 10% a mais de capital em cima dessa cota de fundo imobiliário. Então você também pode ganhar com a valorização. Mas em si, a principal função dos fundos imobiliários é te pagar em dividendos mensais. Mas se você tem um bom conhecimento, se você consegue escolher bons fundos imobiliários baratos, você consegue também ganhar no longo prazo com a valorização de suas cotas. A segunda pergunta é do Hércules Rudiano. Até hoje eu tenho dúvida de quem é investidor iniciante. É melhor investir em ações ou em fundos imobiliários? Essa é a pergunta do investidor iniciante para começar a investir. Pois qual que é a melhor? Ações, fundos imobiliários? Para mim, pessoal, não existe essa de melhor para o investidor iniciante. Existe a opção mais fácil. Falando aqui sinceramente para vocês, é muito mais fácil você chegar hoje e comprar um fundo imobiliário do que você chegar e comprar uma ação. Quando você investe um fundo imobiliário, você tem alguns indicadores. E quando você investe em ações, você também tem alguns indicadores. Esses indicadores são como uma receita de bolo que você tem que seguir para você escolher os melhores fundos imobiliários ou as melhores ações. Mas os fundos imobiliários são poucos indicadores que você precisa analisar para comprar um fundo imobiliário. É só muito pouco e você precisa de pouco conhecimento para investir nos fundos imobiliários. Agora, as ações já é mais complicado porque as ações são mais arriscadas porque você tem a oscilação maior do preço de uma ação. Diferente de um fundo imobiliário, você tem um fundo imobiliário que oscila menos, também faz parte da variável. Ações nada mais é do que uma empresa por trás. Então, você tem a dificuldade maior de escolher a melhor empresa ou as melhores empresas para comprar a ação dessa empresa. Você tem que estudar bastante para o investidor iniciante que está começando principalmente com pouco dinheiro. Acredito que é melhor você começar por fundos imobiliários porque você pode começar hoje a investir em fundos imobiliários através dos fundos de fundo, que são fundos imobiliários que investem em diversos outros fundos imobiliários. Você não precisa caçar ali os melhores fundos imobiliários, principalmente se você está começando a ter pouco conhecimento. Você compra um fundo de fundo e você já expõe em vários outros fundos imobiliários. Você está bem diversificado. E você não corre o risco, às vezes, de comprar um fundo imobiliário e esse fundo imobiliário ter um desempenho ruim. Então, para você que é iniciante e está inseguro e não sabe por onde começar, comece ali nos fundos imobiliários. Você precisa de pouco conhecimento para começar a investir. Aí, depois, você vai estudando e vai começar a montar a sua carteira também com ações. Qual que é melhor um ou outro? Os dois juntos é a melhor opção. A terceira pergunta é do Razopo do Sampo. Como faz o cálculo do retorno do Tesouro Direto? Vou fazer o cálculo aqui para vocês com o meu celular, mostrando que, na prática, vocês podem fazer o cálculo dos títulos do Tesouro Direto, independente do que você quer investir, pelo próprio site. Você vai vir aqui no seu navegador, vai digitar Tesouro Direto, você vem aqui em Simular Investimento e aqui ele vai te perguntar, Olá, quer descobrir um investimento ideal para você? Se você ainda não sabe qual o título do Tesouro Direto que você quer investir, se é o Tesouro Prefixado, se é o Tesouro Selic ou o Tesouro PCA+, você vai escolher o melhor título para você investir um dinheiro de médio, curto e longo prazo, que você vai conhecer e ver qual o melhor investimento para você. Como eu já sei qual o título que eu quero investir, que eu quero simular aqui para vocês de como calcular, eu vou clicar aqui e já escolhi o meu título e eu vou simular. Aqui, por exemplo, Tesouro Prefixado 2029, simula o investimento e aqui eu vou simular. A simulação vai ser no Tesouro Prefixado 2029, ou seja, esse investimento que vai terminar em 2029, esse investimento está me pagando hoje 13,57% ao ano. Eu vou aqui, quanto eu quero investir hoje? Qual o valor que você quer investir? Suponemos que você tem aí 10 mil reais que você tem para aplicar agora, 10 mil. Se você for investir, quanto você vai aportar por mês? Vamos supor que eu tenho aqui 150 reais por mês para aportar. Agora eu vou simular. Data do resgate do primeiro de um ano de 2029, o valor inicial investido 10 mil, 150 reais de aportes, o que vale a 73 aportes. Ou seja, o valor total investido, 20.950 mil reais. O valor bruto, depois dos juros no final desse investimento, deu 38.216, ou seja, 18 mil a mais, muita grana. A gente vai descontar aqui o IR, aí é uma taxa da B3, o valor líquido, 35.249 reais. Ou seja, nesse período, com esse valor, tive um ganho aqui de 15 mil reais. E aqui a gente dá para acompanhar o crescimento do patrimônio, e aqui a gente dá para comparar também com os outros investimentos. Ou seja, no Tesouro aqui, deu 38.216, se você tivesse investido um LCI ou LCA, você teria 27 mil. Na poupança, você teria 27 mil apenas, nesse período, ou seja, a diferença de 10 mil reais, praticamente. no fundo o trem de DI você teria 28 mil, e no CDB também 28 mil. Aqui você pode fazer a simulação em qualquer tipo de tesouro direto que você vai investir. A outra pergunta é do Ramilson Ferreira. Amigo, se eu aplicar 10 mil no CDB de um ano, tem como eu depositar todo mês um valor X, por exemplo, de 1.500 nesse mesmo CDB, que eu apliquei os 10 mil? Por que eu em mãos tenho 12 mil? Daí como eu estou ganhando valor acessível, todo mês guardo 1.500, por isso que lhe fiz essa pergunta. A pergunta do Raios foi muito simples, ele tem 10 mil, aplicou 10 mil no CDB, e ele quer continuar aplicando um valor mensal de 1.500 nesse mesmo CDB. Se você pode continuar aplicando nesse mesmo CDB, normalmente, por exemplo, você está investindo no CDB do Banco Inter, que está te pagando 100% do CDI. Em janeiro de 2023, agora você fez o aporte de 10 mil. Você pode normalmente continuar aplicando o seu dinheiro todo mês nesse CDB de um ano. É claro, se ele for encerrar no final do ano, você vai poder aplicar só até dezembro, mas sim, você pode continuar aplicando o seu dinheiro nesse mesmo CDB. E a última pergunta do vídeo é da Nayara Silva. Gostei de suas aplicações. Obrigado. Tenho uma dúvida. As pessoas falam muito do FGC, que o dinheiro é seguro numa empresa, ou seja, um banco ou corretora. Suponha que eu tenho 250 mil, cada uma me gerando 1 milhão. 250 mil em 4 corretores. Esse dinheiro é garantido pelo FGC, porque está em 4 instituições financeiras. Então vamos lá. O FGC é o Fundo Garantidor de Crédito, ou seja, é como se fosse um seguro que você tem da sua aplicação financeira, caso aconteça algum problema com a aplicação que você investiu. Lá quando você vai investir na sua corretora, no CDB, vai estar lá garantido pelo FGC. Quando está lá esse nome, você já sabe que essa aplicação está garantida pelo FGC. Pode te proteger em até 250 mil. Você entrou lá para aplicar, por exemplo, um CDB PagBank, que está rendendo em 110% do CD e tem a garantia do FGC. E você aplica lá 500 mil reais nesse CDB. Caso aconteça algum problema com esse CDB do PagBank, você é ressarcido apenas em 250 mil. Ou seja, você vai perder o restante dos outros 250 mil, porque ele te garante apenas 250 mil. E como a Nara fez a pergunta, se ela tem 1 milhão de reais e quer proteger esse dinheiro com o FGC, com o seguro, se ela distribuir 250 mil em aplicações diferentes, em CDBs diferentes, sim, ela vai estar protegida, porque caso aconteça um problema no CDB do Banco Inter que tem a garantia do FGC, ela consegue receber o dia de volta. Se ela tem mais 250 mil que no CDB do PagBank que tem a garantia do FGC, ela consegue pegar os outros 250 mil. Ou um CDB do Bradesco ou do Itaú. Então, se ela tiver ficado 250 mil em cada aplicação, digamos que ela está, sim, protegida com o FGC. Ela não garante a corretora em si. Com isso, você tem 1 milhão de reais. hoje, quer muita grana, você manda para a sua corretora. Você deixa lá esse dinheiro parado na corretora, não investe nada. Se a corretora quebrar, infelizmente, você vai se dar mal e você vai perder todo o capital que você deixou parado na corretora. A corretora em si não tem garantia do FGC. O FGC garante aplicações financeiras como o CDB, como o RDB, por exemplo. São aplicações dentro da corretora que você vai escolher para investir. Investiu. Se essa aplicação tem a garantia do FGC, beleza, você está garantido. a corretora que te oferece produtos e se você mandar o dinheiro para lá, você deixa esse dinheiro parado na investir na aplicação que tem garantia do FGC. Deu problema lá, você perde o dinheiro. Bom, pessoal, essas foram as perguntas que eu respondi aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado e quero deixar aqui meu agradecimento. Muito obrigado a vocês que comentam nos meus vídeos. Fico feliz demais porque sei que vocês estão gostando, sei que eu estou ajudando vocês. Espero ver muitos comentários aqui, até mesmo comentários que eu não consiga, digamos, responder vocês pela quantidade. Espero que isso aconteça porque eu vou estar aqui limpeando para conseguir responder vocês lá nos vídeos, nos comentários e também dar continuidade a esse quadro que a gente pode nomear mais para frente se vocês quiserem que eu continue trazendo vídeos e respondendo algumas perguntas de vocês. Se você está aqui e viu alguma pergunta que eu respondi de você, deixe aqui no comentário. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho de notificações e eu te espero aqui no nosso próximo vídeo. Um grande abraço a todos. Tchau.